Saldoço por um grande sucesso, a jornada solitária promovida pelo Nacional e pelo Cabo Madeira no pavilhão de Nazaré no dia 21 de Fevereiro de 2011. Neste dia, algumas centenas de pessoas fizeram questão de se associar à iniciativa que juntou num só jogo basquetebol e futebol e os quase 800 euros recolhidos e entregues a um intervalo à representante da Aconchego demonstraram isso mesmo. Legenda Adriana Zanotto